Olá amigos, tudo bom? Que bom né? Que bom que todos estão bem, graças a Deus. Hoje eu quero mostrar para todos vocês, os inscritos e aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, a minha orquídea Amor Perfeito. Você conhece essa orquídea? Então eu vou mostrar para vocês. Ela está florescendo pela primeira vez aqui comigo, pela primeira vez, então eu quero mostrar para vocês a minha orquídea Amor Perfeito. Um vídeo anterior eu fiz sobre uma feira de orquídeas que aconteceu aqui na minha cidade. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, vai aparecer para vocês o vídeo, para vocês clicar lá e nesse vídeo lá tem variedades de orquídeas. Tem muitas orquídeas diferentes, então você que gosta de orquídea, assista esse vídeo também que com certeza vocês vão amar esse vídeo. Porque é muito, tem muita variedade de orquídeas, não só de orquídeas como rosa do deserto, tá bom gente? E eu quero aproveitar também, antes de mostrar essa orquídea minha, Amor Perfeito, eu quero agradecer a todos os amigos. Pela graça de Deus e pelo apoio de vocês, o canal Terra Bonita Oficial já chegou à marca de mais de 4 mil amigos inscritos aqui no canal. Então eu agradeço do fundo do meu coração o apoio de cada um de vocês. Só Deus mesmo para abençoar vocês e retribuir o carinho que vocês estão tendo comigo, né? Com o Anderson, né? Meu nome é Anderson, para quem ainda não me conhece. E aqui do canal Terra Bonita Oficial, tá bom gente? Bom, essa noite aí, essa madrugada, choveu a madrugada inteira, a noite inteira. Estava chovendo até agora, você pode ver que as folhas aí estão molhadas ainda e agora, agora deu uma treguinha chuva e eu aproveitei e falei assim, agora eu vou filmar a minha orquídea Amor Perfeito para mostrar para o pessoal, porque o pessoal que gosta de natureza, gosta de orquídea, com certeza vão adorar esse vídeo e vão dar aquele like, aquele joinha abençoado aí, para abençoar nosso canal. Então gente, fique aí, depois da vinheta eu vou mostrar para vocês a minha orquídea Amor Perfeito. Olha aí gente, a minha orquídea Amor Perfeito. Até o nome é bonito né, Amor Perfeito. E o nome dela, científico, é Miltônia Flavensis. Miltônia Flavensis. Então se você tem essa orquídea na sua casa, você não sabe o nome dela, tá aí, a orquídea Amor Perfeito. Essa orquídea eu plantei nessa palmeira aí, né, a gente plantou com aquele PNP, a gente amarrou ali para ela fixar ali. E aí com o tempo a orquídea vai sair nas raízes, né, e as próprias raízes ela vai fixando na palmeira, né. Então gente, isso aqui é a orquídea Amor Perfeito. Essa orquídea, ela tem as folhas dela, como vocês podem ver, as folhas dela são finas, né, bem fininhas. E essa orquídea, ela pode chegar numa altura de até 30 centímetros. Uma altura de uma régua aí escoar aí, 30 centímetros. E as flores dela, como vocês podem ver, é bem pequena. Só que é interessante que essa orquídea, ela é perfumada. Aí, ó, as folhas dela são pequenas. E o detalhe dela é assim mesmo, é... As flores dela é quase mesmo assim o formato das quatro folhas, ó, tá vendo? Ela tem essa cor amarelada com branco. E é interessante que ela é bem perfumada, essa orquídea aqui, ó. E aqui, ela tá... Aqui é novas flores que vai sair, ó. Tá vendo, ó. Aqui é novas flores que vai sair. Ela dá tipo uma haste, aqui como vocês estão vendo. E aqui é onde que vai sair novas flores. Aqui, o detalhe dela, aqui, ó. Ela é amarela, ela tem uns risquinhos marrom, ó. E branca. Essa orquídea aqui, se eu não me engano, eu vou falar pra vocês que se eu não me engano, né amor? Amor que eu tô falando aqui é minha esposa. Que ela tá filmando. Essa orquídea aqui, ela é... A gente comprou de um índio, né? Não foi? Não tô lembrado, não. Ela estragou o vídeo que ela não tá lembrada. Mas tá bom. Essa orquídea aqui, a gente comprou foi de um índio, sim. Ele veio aqui, estava vendendo cestos que eles fazem e a gente comprou deles. Até então a gente não sabia que tipo de orquídea que ia ser, né? A gente comprou só essas folhagens, né? E a gente ficou na expectativa, que orquídea será que é, né? E agora, pela primeira vez, ela floresceu. E é essa orquídea. E eu fui pesquisar e descobri que essa orquídea, o nome dela é amor perfeito. Então, gente, eu tenho aqui a orquídea olho de boneca. Eu já mostrei pra vocês, né? E agora tem essa maravilha aí, né? Que é a da orquídea amor perfeito. E, gente, essa orquídea aqui, a floração dela, ela dura até 20 dias. Até 20 dias ela dura a floração dela. E essa orquídea você também pode plantar em vasos também, né? Não é só plantar aqui em árvores, né? Dá pra você plantar em vasos também. Então, gente, tô aqui, ó. Do lado aqui dessa orquídea aqui, amor perfeito, ó. Coisa mais linda. Até tem que tirar aqui, ó. A uvaia minha, que tá aqui carregada aqui também. Mas isso aqui é o outro vídeo. Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Vai dar bastante frutinha da uvaia aqui. Então, essa aqui é a orquídea amor perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Aqui, ó. Eu vou terminando por aqui, né? Aí, ó. Mais aqui, o orquídea amor perfeito. Que legal, né, gente? Muito bonita a natureza, né? Eu não canso de apreciar a natureza. E eu quero sempre estar compartilhando isso com todos vocês. Porque amigo que amigo compartilha sempre coisas boas, né? E tem coisa melhor do que a natureza, que é a criação de Deus, a criação divina. Pois bem, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E já peço mais uma vez, deixe aquele like abençoado, que vai fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é gratuito. E você vai fazer parte da família do canal Terra Bonita Oficial. E também ative o sininho de notificações, porque assim, cada vídeo que nós postarmos aqui, você receberá uma mensagem de aviso que chegou um vídeo novinho pra você assistir, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus permitir. E fiquem todos com Deus. Um abraço aqui do seu amigo Anderson. E fiquem todos com Deus. 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 E fiquem todos com vocês. Tchau.